Tira o pé do meu sofá, menino. E que foi que te deu isso, hein? Foi a minha mãe, que é um. Ô, Renata, esse litro aqui não é o que eu comprei, não, né? É sim, tem algum problema? Você se esqueceu que a minha filha vai vir pra cá esse final de semana? E eu comprei, foi pra ela. Esqueci não, por quê? Eu não podia tirar nenhum pra dar pro meu filho? Claro que não podia, por que você não comprou um pra ele? Tendo um bocado aqui no armário, tu acha que eu vou comprar? Sim, mas esses aí é da minha filha, eu comprei, foi pra ela. No caso, se sobrasse, aí sim você dava pra ele. Pois então, pronto, vai ser assim, né? A partir de agora. Eu acho muito engraçado que quando a tua filha vem pra cá, ela come tudo do meu filho. Mas a partir de hoje, as coisas do meu filho, ela não vai mais comer. E não se preocupe, que esse xilita aí, amanhã mesmo eu compro pra devolver pra você. É melhor assim mesmo. E aí, gente, quem é que tá errado? Sou eu ou a minha esposa? Deixa aí nos comentários. E aí